Fala galera do canal Flux, hoje estamos chegando na meta de like, é só se inscrever no canal, deixar o like E aí a gente vai brincar de rumo, pra quem lá da minha escola, não acredita em mim? Ninguém acredita em mim, aqui ó, quando falaram que eu nunca ia ganhar esse relógio, aqui ó Aprova, 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 se inscreve no canal, deixa o like, se você vai ter a meta A gente vai continuar com os vídeos e mesmo assim amanhã a gente pode gravar um vídeo maneiro Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra nossa meta, valeu!